E aí gente, tudo bem? Sou o Wagner, a gente está organizando o primeiro evento aqui de Polvilho de carros antigos na região de Polvilho aqui em Cajamar, estando de Parnaíba quem quiser saber mais pode curtir nosso Instagram que sempre vai ter umas novidades É isso aí, hoje é o primeiro de muitos né? E o primeiro de muitos, sempre A ideia é fazer a cada mês ou a cada dois meses então no Instagram vai ter mais informações É só seguir lá o Instagram, é Cube do Antigo de Cajamar e Cazamar de Parnaíba É isso Beleza então, valeu Wagner Falou, obrigado Salve, salve galera canal 100 ou 100 cachaça hoje na cidade de Cajamar no primeiro encontro de carro antigo da cidade Você que está chegando agora o primeiro evento, você já é inscrito muito obrigado Vamos aqui e aí depois lá Tá chovendo pessoal e chegando mais carro eu acho que eu vou segurar vamos então vou tirar o fã no Guilherme oi? é, você vai agavando mas você vai agavando na chuva também bom então faz assim, para eu terminar que aí fica mais fácil olha o nosso carro aí o Fusca o Fusca e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.